Agro chegou chegando, dominando o PIB do Brasil Dinheiro brotando igual mato, a pecuária explodiu Tá bombando a safra, bailou não sem placa Fazenda só guardo de raça, brinca não Mulherada batendo de frente com os pião Quem é que chega com as picape, paredão no talo? É a turma do agro tocando uns mandão, contando as cabeças de gato É a turma do agro, quem é que chega com as picape, paredão no talo? É a turma do agro tocando um mandão, contando as cabeças de gato É a turma do agro Agro chegou chegando, dominando o PIB do Brasil Dinheiro brotando igual mato, a pecuária explodiu Tá bombando a safra, bailou não sem placa Fazenda só gato de raça, brinca não Mulherada batendo de frente com os pião Prefeito Gustavo, a gente tá aqui numa comunidade que se organizou pra receber um grande público Colônia e motorista, população de 15 de novembro é predominantemente uma população do interior Uma população de pessoas trabalhadoras E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem desse dia 25 de julho Andrei, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês Aqui na localidade Linha Jacui Na festa tradicional aqui nessa localidade No dia do Colônia e Motorista Onde nós, já há dois anos Iniciamos um projeto De resgatar a valorização Dos colonos, dos motoristas Através de uma homenagem Uma carreata E estamos aqui hoje, nesse dia tão lindo, tão especial Fizemos uma gigante carreata Em comemoração ao Colônia e Motorista Essas duas classes tão importantes Pra nossa cidade, pro nosso estado, pro nosso país Veja bem Andrei, o quanto esforço Quantas famílias foram afastadas Quantos pais ficaram longe dos filhos Nunca mais viram Pra aqueles que vieram colonizar as nossas terras Pra esses que são os nossos antepassados E por isso é a nossa homenagem Nosso reconhecimento a todo esse trabalho Todo esse esforço Que hoje é visível Através do desenvolvimento Da pujança da agricultura Com a agricultura mecanizada Mas que foi construído lá atrás Com muito trabalho Com muito suor Com muito sacrifício E aos motoristas, Andrei Que dia e noite Trabalham transportando as nossas riquezas Distribuindo as nossas riquezas A todos os cantos do país E do mundo Quero então deixar aqui Nossa homenagem O nosso reconhecimento A essas classes tão importantes Que fazem com que A nossa cidade Que o nosso país Cada vez mais cresça E se desenvolva Meu reconhecimento aqui A receptividade da localidade Lilinha Jacuí Que recebeu A toda essa festa linda Que envolveu Desde o grupo de Cavalariano Ao grupo Do Clube Amigos da Terra As empresas As cooperativas Que aqui estão Fazendo esse grande evento Lindo Em homenagem Ao colono e motorista Uma homenagem Merecida A essas duas classes Parabéns Em nome da administração Municipal de 15 de novembro A todos os colonos A todos os motoristas Nossa gratidão Pelo trabalho Pelo esforço De vocês Em prol Do crescimento E do desenvolvimento Da nossa cidade E do nosso país Diz que aqui É o melhor churrasco De 15 de novembro Guto E eu queria repercutir Também Linha Jacuí Rota das Tegas Encantadas Essa placa Que fica aqui Junto ao pavilhão Olha É uma localidade Muito linda Acolhedora E com certeza A capacidade De organização Dessa localidade Faz com que sim O almoço Seja algo diferencial O ambiente Seja diferencial Parabéns A comunidade Linha Jacuí Parabéns a todas as mãos Que com muito carinho Organizaram essa linda festa Aqui na localidade Linha Jacuí E parabéns A você Andrei Que é um grande trabalhador E faz esse trabalho lindo Dando a oportunidade De nós levar O que 15 de novembro Que Linha Jacuí O que essa linda homenagem Do colôno e motorista Está proporcionando Para a nossa comunidade Interessante ver Que tem calçamento Quase até aqui Guto Aqui na frente do pavilhão Tem calçamento O campo está conservado O salão está conservado A comunidade consegue se manter De uma forma ordeira É a capacidade de trabalho Do nosso povo Unido Vai trabalhando Mantendo as comunidades Sabendo que esse ambiente Aqui é importante Para valorizar Os nossos antepassados E obviamente Olhar para frente E dar um norte Para nós sabermos Qual o futuro Que nós queremos construir Com base Na nossa história Com base Daquilo que nós temos De melhor Que é a nossa cultura A nossa tradição E a nossa história De trabalho E dedicação Em prol De linha Jacqui E obviamente De toda a comunidade De 1590 Obrigado Perfeito Obrigado Andrei Parabéns a todos Os colônicos Motoristas A gente sonhava Em dobrar o número De veículos No ano passado Eu não sei O saldo Final ainda Mas com certeza Ultrapassou O 100% De acréscimo No ano passado Então É trabalhoso Para quem faz Mas com certeza É muito gratificante Ver que o povo Está vindo Particou da cariata Está sendo uma festa Muito bonita E o colôno motorista Merece Todo esse trabalho Em função De tudo Que eles fazem O ano todo É Uma festa grandiosa Um grande momento Do colôno motorista Tem se comemorado Assim mesmo A gente acompanhou O Virumar Também Na turma No sábado Na verdade Agora aqui Em 15 de novembro Parabéns A administração municipal Parabéns Do clube 25 de julho Nossa amiga Daíro Agora há pouco Falando com ele A organização Do local Para os caminhões Estacionarem As pessoas Devemos ter aqui Mais de 700 A 800 almoços A serem servidos Aqui Aliás Você vai Vendo Você vai almoçar aqui É um dos melhores churrastos Do Rio Grande do Sul Aqui A comunidade Tem uma tradição Extraordinária Você vive bem Uma comunidade Ordeira E logicamente Esta festa É tradicional Eu me lembro Desde que eu sou Dizem assim Gêntel Reconheço como gêntel Desde criança A festa Comunidade Linha Jacuí Do colôno motorista Ela é realizada Sempre com essa maestria E esse cuidado E esse carinho Com os visitantes Então parabéns Ao colôno Motorista Parabéns para você Sempre presente Tem que registrar isso Comentei com a Marcela O meu vindo Olha o André Já estão aí Filmando Acompanhando Isso que precisa Uma festa Desse tamanho Ela só se torna grande Porque vocês também Divulgam Então certamente Quem está em casa Não veio neste ano Para o ano que vem Vai participar E que bom E que bom que muitas mãos Se uniram Para fazer essa festa Mãos dos colônomos Dos motoristas Mãos amigas também De vocês Que vem prestigiar Este momento Histórico Aqui na comunidade Linha Jacuí Agora aqui Aqueles que não estão Que participaram Da cadeia Que bom E vocês também São alunçoados Bendito seja O trabalho De nossas mãos Bendita sejam As mãos Que o pedido O tal do ar Bendita sejam As mãos Que o pedido O café e o pão Que o produz Nos alimentos Deus abençoe Os braços Que o pedido Bendita sejam As mãos Que os rogues Diz no meio do chão Para que cheguem As mãos Obrigado ao homem Do campo Pela carne O arroz E o feijão Com mais justiça Os legumes Verduras E frutas E as ervas Do nosso Sertão Obrigado ao homem Do campo Pela madeira Da construção Pelo couro E fios Das roupas Que agasalham A nossa Nação Pela 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 Diz no meio do chão Obrigado ao homem Do campo O goiado E o ladrador O patrão Que dirige A fazenda O irmão Que dirige O trator Obrigado ao homem Do campo E o colombo Do motorista A salva E o professor A quem Precunda O sol Do cansado Recuperando O antigo Valor Obrigado ao homem Do campo Do oeste Do norte Do sul Sertanejo Da pele Queimada Do sol Que brilha No céu Azul Sertanejo Da pele Queimada Do sol Que brilha No céu Azul E obrigado Ao homem Do campo Que deu a vida Pelo Brasil Seus atletas Heróis E soldados Que a Santa Terra Já cobriu Obrigado Ao homem Do campo Que ainda Guarda Com selo A raiz Da cultura Da fé Dos costumes E valores Do nosso País Obrigado Ao homem Do campo Pela Semeadura Do chão E pela Conservação Do folclore Embunhando A viola Na mão E pela Conservação Do folclore Embunhando A viola Na mão Lala Obrigado Ao homem Do campo Pela Semeadura Do chão E pela Com